Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as 25 plantas medicinais que você deve ter na tua casa chamado de farmácia fitoterápica caseira é muito importante você ter isso na sua casa, tá? Você que não é muito fã de plantas medicinais, pense no seguinte cenário olha só, nós estamos vivendo uma crise na saúde brasileira e se eu fosse você eu me atentava em aprender sobre plantas medicinais e sobre medicina alternativa sabe por quê? Porque a saúde no Brasil não vai bem o Ministério da Saúde não está conseguindo entregar os atendimentos da maneira que devia ser entregue então nada melhor do que você ter aí na sua casa uma farmácia fitoterápica, tá? São plantas medicinais é claro, você deve ter algumas outras coisas a não ser plantas medicinais mas plantas medicinais são uma das bases daquilo que você deve ter aí na sua farmácia caseira sabe por quê? porque você não deve ficar dependendo do sistema único de saúde e dos remédios fármacos que são vendidos lá na farmácia então nesse vídeo eu vou mostrar pra você o nome das 25 ervas que você deve ter aí na sua casa pra você, digamos que, começar a sua farmácia caseira em outros vídeos futuros eu vou vir com mais outras ervas que devem ser agregadas a essas mas essas 25 é uma base muito bacana pra você começar a sua farmácia caseira Farmácia fitoterápica caseira por David Hoffman David Hoffman é um herbalista muito conceituado que escreveu vários livros a respeito de plantas medicinais a lista de ervas a seguir inclui representantes de todas as principais ações além de outras mais específicas se você quiser criar a sua farmácia caseira familiarize-se com as 25 plantas a seguir e use-as a seu critério elas podem ser armazenadas secas ou como tinturas então vamos para as ervas primeira, aipo nesse caso, a semente, tá? a semente é interessante, a semente do aipo anis, que é conhecido como anis estrelado azeda crespa camomila dente de leão eupatório filipêndula lozna pimenta de caiena salgueiro preto solidel tucilagem valeriana alteia aparine bardana a raiz, né? confrei calêndula equinácia falso unicórnio hortelã pimenta mil folhas mil folhas sabugueiro sene tomilho e urtiga então essas aí foram as 25 ou 26, eu acho que foi 26 ervas que você deve ter aí na tua casa, tá? porque usando essas ervas você vai controlar muitas doenças e vai prevenir muitas das doenças, tá? eu estou falando aqui de plantas medicinais, em um vídeo futuro eu vou vir falando aqui sobre as vitaminas e os minerais que você deve ter e até mesmo os alimentos que você deve ingerir no dia a dia, pra você prevenir doenças e pra você também tratar algumas patatas. se você quiser ter um conhecimento muito mais profundo do que aquilo que eu falo nos meus vídeos, você pode optar por fazer um curso de naturopatia clínica avançado, esse curso ele é dois anos, são 24 meses, é um curso totalmente online que você pode fazer aí do conforto do seu lar usando o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, quem sabe aí aproveitar agora que você vai ter um curso de naturopatia clínica avançado, você está isolado, está em casa e estudar afinco sobre as terapias naturais alternativas, nesse curso você não vai somente aprender sobre plantas medicinais, você vai aprender muitas outras terapias que podem ser usadas pra prevenção de doenças e também pra tratamento de algumas doenças corriqueiras do nosso dia a dia, esse curso ele vai dar a você direito ao certificado no final e esse certificado ele é emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar tendo seu próprio consultório, sua própria clínica como naturopata, a profissão de naturopata ela está no cadastro brasileiro de ocupações que é o CBO, tudo legalizado. Você pode trabalhar sim com terapias alternativas sendo um naturopata, se você ficou interessado nesse curso você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e ele vai dar a você maiores informações pra você começar o quanto antes o seu curso. Você estará fazendo um investimento na sua vida, você estará agregando mais conhecimento a sua carreira acadêmica e podendo quem sabe aí até mesmo trocar de profissão, talvez você não esteja contente com a profissão que você está exercendo, a naturopatia é uma boa opção pra você. Você vai trabalhar com métodos naturais de prevenir doenças e também de tratar muitas das doenças corriqueiras do nosso dia a dia. Com certeza esse investimento será melhor do que um plano de saúde, porque você vai aprender a cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, dos seus parentes e até mesmo fazer disso uma profissão que é uma boa pedida, porque a naturopatia ela está crescendo cada dia mais no Brasil, visto que as pessoas estão procurando procedimentos naturais pra cuidar da saúde.